E aí, lombalgia! Hoje vamos falar sobre agulhamento na lombalgia. Aquela dor enorme que tu sente aí no final das costas, você e seu paciente. Vou te dar várias dicas de pontos aqui pra você. Ah, claro, aproveite, ó, curta. Se não tá inscrito ainda, é o momento, faça a sua inscrição aqui no canal, tá legal? Garanta aí, comente, vê se eu utilizo esses pontos ou não. Também, nesse vídeo, eu vou falar alguns pontos que a literatura recomenda, né, pra tratar a lombalgia. E, além disso, eu vou falar os pontos que eu utilizo. Então, eu acredito que os pontos que eu utilizo são muito melhores. Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Mas vamos lá, vamos lá, né, lombalgia, né, tratando com agulha vento. Bem, gente, pra quem não me conhece, né, eu sou o Damir Chaves, sou computurista. E eu te ajudo a tirar dor osteomuscular do paciente. Essa, esse é o meu objetivo, ajudar você a tirar a dor osteomuscular do seu paciente. É um método, né, de agulhamento na dor, um método que eu desenvolvi aí há alguns anos. Desde 2016, eu acho que 2016, ele tá sistematizado em um curso. É um método, né, não é só uma combinação de pontos. É um método mesmo, ali, de você colocar as agulhas na ordem certa, na direção certa, tudo direitinho. Ela, do jeito que tem que entrar, da forma que tem que entrar, a profundidade certa, a manipulação certa, quando se manipula e a retirada também. Tudo isso é um método, e é um método que dá resultado, né, que foi todo sistematizado, onde tem tudo ali, o que dava, o que não dava. Foram anos aí de dedicação, mais de 15 anos aí, até pra ele virar curso, né, mas até desenvolver o método foi mais ou menos uns 10 anos aí. E, depois, quer dizer, até eu descobri que era um método, né, até então, era só eu sabia que dava resultado, os colegas perguntavam. Depois de testar bastante, perceber que funcionou. Exatamente, aí eu comecei a testar, testar, é, exatamente. É porque eu... E é do zero ao avançado, Aldemir? Como é que é o curso? Oi? É do zero ao avançado? É do zero ao avançado. Com a agulha, consegue aprender? Consegue aprender tudo o que você precisa, você vai aprender no curso. É claro, precisa ser profissional da área de saúde, né, precisa conhecer a anatomia, precisa conhecer patologia, aí vem aqui, eu te mostro tudo, tudo o que você precisa pra tratar do ósseo muscular. Não é acupuntura, não é agulhamento a seco, não é drainírio, é uma técnica inovadora, inovadora, uma técnica de agulhamento da dor do Aldemir Chaves. Exatamente, é uma técnica que foi desenvolvida pelas nossas características, né, nós brasileiros que temos uma característica diferentemente da grande maioria dos autores aí, né, a origem dos autores, né, que você vê muitos autores, né, que tem a origem na Ásia, né, ou Japão, ou China, basicamente, alguns outros da Europa, alguns americanos, né, mas nós temos uma característica diferente, uma dor diferente, temos uma energia diferente, então é assim que a gente trata. Tá começando lombalgia com agulhamento na dor, e aqui a gente não esconde nada, a gente vai te ensinar e responder tudo o que você quiser, tudo o que você pode contar pra gente. Exatamente, exatamente, a gente passa tudo aqui, eu só vou passar aqui um resuminho do que a gente vai falar hoje, a gente tem um roteirinho, né, que a gente vai falar ao longo dela, essa live, né, o que você vai aprender, né, alguns conceitos, né, que precisa, né, o que é a lombalgia no conceito ocidental, né, o que é lombalgia no conceito oriental, que não tem esse termo, tá, não existe esse termo lombalgia, vou falar também da importância dos meridianos envolvidos aí na lombalgia, vou falar também os pontos que os principais livros, as principais literaturas aí de acupuntura falam, o que você deve utilizar, e depois, por último, lá no finalzinho da live, eu vou falar os pontos que eu utilizo, os pontos que eu utilizo no método, vocês vão ver que são bem menos pontos, uma quantidade de pontos bem menor, né, são mais assertivos e que funcionam, e que funcionam bem, funcionam muito bem. Funciona pra todo mundo? Não, porque não existe 100%, né, isso de 100% vai funcionar com todo mundo, não tem. Nada funciona. Mas vai funcionar. Vai funcionar. Será que é o resultado que você espera, isso é uma minoria, mas funciona. Funciona. É uma pesquisa entre os alunos, 90% deles conseguiram tirar a dor do paciente. É um êxito, né. Conseguiram êxito lá, 90% é um percentual muito grande, é claro que só não sei se todos os alunos já atenderam, né, de fato, né, o que houve. Ou se seguir o método, né. É, se seguir o método direitinho. Sabe por que, às vezes, a gente acaba se perdendo, né, principalmente quem já atua na área, né, quem é acupunturista, né, que já tem algum conhecimento, aí traz aquilo para o paciente, né. Em vez de aplicar o método ali certinho, acaba misturando e não vai ter o mesmo resultado. Vai atingir o resultado? Vai. Vai. Mas, né, garanto você, se utilizar o método, você vai ser mais eficiente, vai ser mais eficaz. E o pessoal fica muito achando que agulhamento é só agulha, né, a técnica de agulhamento na dor. Não. Não é só agulha. Eu ensino também o ponto de mocha, uma mocha específica para você colocar naquele ponto específico ali. Não é só agulha, né, não é só manipulação e também mocha em algumas patologias. É fundamental a utilização da mocha. Na lombalgia é um dos tratamentos, né, dependendo de como aí vier o paciente. Normalmente a gente coloca a mocha também ali na área. Só um depoimento, tá. Semana passada, na sexta-feira passada, eu estava cheio de dor. Acordei com uma dor tremenda na lombar. Aí quem me atendeu é essa pessoa que está aí do outro lado, né. Aí, é claro, utilizou o método, o método utilizou mocha, né. No caso, ele utilizou caixa de mocha, que se você for ver alguns postos de Bernardo, alguém lá com caixa de mocha, aquela pessoa sou eu. Resumindo. É, depois disso, ele me atendeu de manhã à tarde, eu tinha paciente, tinha muito trabalho para fazer, trabalhei tranquilo, no dia seguinte também, foi assim, muito eficiente. Né, muito eficiente. É claro, também. Ele me atendeu no dia que iniciou a dor, é mais eficiente, né. Mas também não quer dizer que também, que se eu tivesse já alguns dias com dor, né, que ela não seria, seria também. O que que a gente chama de recente, tá. É aquela dor aguda, né, com menos de três semanas. É aquela dor aguda, né, da lombogia. Então, vamos lá. Primeiro, posso explicar o que é que é lombogia, Bernardo? No conceito ocidental, acho que todo mundo sabe. Pode sim, deixa eu só falar. O Demir falou, né, que eu atendi ele. O curioso é que nós, terapeutas, não estamos livres de ter essas patologias que a gente atende. Às vezes a gente dorme mal, acorda, levanta rápido, alguma coisa pode ter acontecido e acaba gerando a dor. E aí, o Demir mandou a mensagem, se socorro. Fui lá, usei a técnica do agulhamento na dor pra lombogia. E o cara saiu de lá a 100%, ainda queria mais. Eu falei, não, cara, calma, calma, vai com calma, vai com calma. Vê como é que você fica no dia. Depois você vai pra academia. Beleza? Ah, o Demir, o que é lombalgia no conceito ocidental? Bem, lombalgia, eu acho que a grande maioria das pessoas já, ou já tiveram, né? Mas se tem uma ideia do que é, né? Uma dor que ocorre na região lombar, naquela região mais baixa ali, perto ali das nádegas, né? Ali na região das costas ainda. É dor nessa região, né? Ela pode ser aguda, né? Com menos de três semanas. Ou pode ser crônica, com mais, que pode ser maior de três meses, né? Aquela que já está ali perdurando há algum tempo. Essa patologia, né? Ela é a segunda maior causa de procura de consulta médica. Só perde pra risfiado, tá? É a segunda maior causa. Então, pelas pesquisas aí, entre 65% e 80% da população do mundo vai ter dor de coluna. O INS. É, vai ter dor aí nessa região. Em alguma etapa da vida, a pessoa vai ter. Ninguém está isento disso. Nós andamos de pé, então sofremos com a dor. Certo? Então, é isso aí. Então, é dor, né? Dor, né? Algia, que significa dor, né? Dor na região lombar. E o que pode ocasionar essa dor, Aldemir? É, pode ser vários processos, né? Pode ser, principalmente, aí pelo mau uso, né? O uso excessivo aí das estruturas da coluna, carregar peso, uma postura inadequada, esforço repetitivo, né? Excesso de peso, né? Pequenos traumas, talvez tu pode tomar uma pancada ali, ter algum tipo de acidente, né? Um condicionamento físico inadequado, né? Porque tem ali a musculatura deficiente, né? Ali não adequada para a matéria. Uma das causas é a idade, né? É a idade. É o uso, né? O mau uso, né? Principalmente aí da coluna. A nossa coluna. A grande maioria, né? Vamos lá. Que pode ocasionar a lombalgia segundo o conhecimento ocidental. É o mau uso, né? A gente tem um entendimento diferente. É, exatamente. A gente vai chegar lá. Que não difere muito disso, não, tá? São em outras palavras, mas é mais ou menos isso. O mau uso, né? O uso excessivo, né? Da região, né? Da lombar, da estrutura da coluna, né? Esforço repetitivo. Pegar peso de maneira inadequada, né? Uma postura ergonômica inadequada, né? As pessoas que ficam muito tempo sentadas, carregam peso. Pode ser por excesso de peso também, obesidade, né? Ou pode ser por pequenos traumas também. Pode acontecer isso, né? Pode já ser uma osteoartrose, né? O envelhecimento aí da região, né? Da coluna. Normalmente, a lombar é a que sofre mais, né? Que ela aguenta mais o peso, né? Diferentemente da região mais superior da coluna. Pode ser por doenças inflamatórias também, né? Espondilite anquilosante, tumores, inflamação, infecções. Pode ser outro tipo de doença também que pode ocasionar isso. Mas, normalmente, é pelo aí o mau uso aí da região, né? Do nosso corpo. Com o acionamento físico inadequado também, né? Você tem um abdômen aí mais clássico, uma região menos alongada, não alongada, tem muito encurtamento. Você vai ocasionar isso também. Hum, perfeito. E a medicina oriental, como é que a gente enxerga a medicina, a lombalgia na medicina oriental? Bem, o conceito, né? É basicamente a mesma coisa. Só que tem que essa região, né? A região da coluna, né? Principalmente ali a região lombar, ela é influenciada pelo meridiano ali dos rins. Bixiga e rins, né? Que eles estão dentro do elemento água. Esse elemento, né? O rim, ele é responsável pela nossa hereditariedade. Então, ele sofre desgaste com o tempo. Então, a velhice, né? Ocasiona isso. E pode ser por excesso também. Pode ser por trauma. O excesso de sexo também, né? Acaba lesionando a energia do rim também. Quer dizer, é basicamente a mesma coisa. Pode ser por excesso de trabalho, excesso de conforto. É, exatamente. Aquele atleta sexual, como um cara bem disposto. E ele pode estar lesionando essa energia, né? Energia vital que está ali guardadinha no rim. E ter um envelhecimento precoce. É, não quer dizer que a pessoa terá isso, tá? Isso não quer dizer que tem. Existe até uma tabelinha lá nos livros falando a quantidade de dependência da idade, a quantidade de sexo que você tem que fazer por semana. Mas isso nada é rígido, né? Porque cada um tem ali a sua... Ele tem um biotipo. Ele tem uma herança genética diferente. Então, você pode, inclusive, ser uma pessoa jovem e nascer com essa deficiência. Ou pode isso manifestar na idade mais avançada. Ou as pessoas que se cuidam mais. Você acaba retardando aquilo. Mesmo tendo atividade sexual em excesso. Que outras pessoas poderiam ser consideradas em excesso. Mas, para aquela pessoa, ela é adequada. Assim como o trabalho também, né? Você vê que cada pessoa... Tem gente que adora um crossfit e que nunca acontece nada. Tem gente que vai levantar uma resma de papel e trava a coluna. Então, vai depender muito... Você vai passar na frente do crossfit e eu já sinto dor. Aí eu já passo. Para mim, me dá sono, né? E assim também como tem aquelas pessoas que necessitam muito de sono e aquelas pessoas que necessitam menos de sono, né? Isso vai depender muito. Mas a base é isso. Você tem um excesso de... No caso, pela medicina oriental, excesso de atividade sexual para você. Você pode lesionar a sua coluna. Aí vai depender muito daquela... Daquela... Da atuidade, né? Do seu biotipo de uma série de fatores, né? Tem alguém falando aí que adora crossfit, né? Também está passando ao lado da pessoa, né? O que ela come, se ela respira bem, se ela respira mal. Exatamente, né? Aí depende muito da sua alimentação. Se você bebe e ingere líquido, né? A gente está falando aí do elemento água, né? Então, se você bebe líquido adequadamente, se você respira adequadamente. Então, isso tudo faz parte aí do seu quê. Eu acho que o Elô que falou aí que gosta do crossfit, que dá muito paciente, né? Muita lombar e joelho, né? Isso. Tanto é, né, tio? E o Elô é fisioterapeuta, né? A alegria de fisioterapeuta é abrir crossfit do lado da clínica. Só que ela também atende com agulhamento, atende com chiáxia, com massagem. E com fisioterapia também, né? É, exatamente. Faz vários cursos lá com a gente. Eu acho que gabaritou também os cursos lá com a gente. Tem até uma galera que abre... É isso aí. Lombar, joelho e ombro. É o que procura. E é exatamente o que eu ensino isso no curso. Lombar, joelho e ombro. É que você vai estar sempre ali. É o que aparece no consultório, né? É o que aparece no consultório. E quem tem um consultório... Pena que eu não tenho um crossfit lá do meu lado ali. Mas quem tem... Mas quem tem... Como o Daniel, né? Que tinha um crossfit lá perto dele. Ele é aluno de crossfit. Ele montou lá um consultório... Dentro do crossfit. Dentro do crossfit. É uma boa parceria. É o que eu falo aqui, né? Para os alunos, né? Que uma boa parceria para os alunos de agulhamento... É o pessoal de crossfit. É fácil porque normalmente... Eu não conheço ainda uma grande rede de crossfit. Como tem grandes redes de academia. Que você não consegue chegar no dono, né? Porque normalmente o boxe, né? Eu acho que é boxe que fala de crossfit. Boxe de estúdio. Eu não sei bem como fala. Quem puder falar como é. Fala aí. Você consegue falar diretamente com o dono. Consegue fazer uma parceria ali com o pessoal. Para você tratar ali as pessoas. Porque se a pessoa se lesionar... Ela se afasta, né? Ela não vai conseguir fazer atividade. E se ela se afastar, talvez ela bloqueie o pagamento. Então, tem essa facilidade de chegar ao dono. Fazer uma parceria. Convencer ele. É... Oh, faça aqui agulhamento. É muito eficiente. Para a lombalgia. É muito eficiente para o joelho. É muito eficiente para a ombra. Aproveitando as dicas aí da Elô. Então, é muito eficiente disso. A gente pode fazer uma parceria. Ou atender aqui um dia na semana. Aqui, se você tiver um espaço. Ou dar um desconto com os seus alunos. Lá no meu consultório. Na minha clínica. No atendimento domiciliar. Eu acho que daí é uma boa para vocês. Que eu acho que o curso. Os nossos cursos. A gente não é só a técnica. A gente passa um monte de dicas para vocês. Porque tem muita experiência. Desses mais de... 24 anos. Eu trabalho com acupuntura de 98. Desde 98. Então, 24 anos. Eu trabalho com isso. Então, é um bom tempo. Já tomei muita surra. E já fiz muito sucesso também. Graças a Deus, mais sucesso. A gente está sempre passando a nossa experiência. Mas vamos relar. Mas o diagnóstico aí para... Não é a gente falar... Isso tudo aí causa lombologia. Igual lá na... As causas da lombologia também. Dentro do ocidental. Mas o diagnóstico é lombologia para o ocidental. Para a gente, né? Para a medicina chinesa, não existe isso, lombologia. Existem dois fatores, né? A deficiência de Qi do rim. Ou Qi do rim. Como o Bernardo gosta de falar. Sim. A deficiência do Qi do rim. Ou pode ser também estagnação de Qi e sangue. Que é normalmente o Qi e sangue por um trauma. Ou seja, um bloqueio ali do meridiano. Diferentemente da deficiência do Qi, né? Do Qi do rim. Que é um desgaste ali da energia, né? Que ela vai caindo. Ela vai ficando deficiente. Então, você tem que trabalhar com isso. Então, a estagnação não. A estagnação tem mais a ver com o trauma. Você tentou levantar um peso. Bateu. Tomou um soco ali nas costas. Tomou uma pancada. Ou algo assim. Se leva à estagnação do Qi e sangue. Do agulhamento, isso não interfere não, tá gente? O tratamento é o mesmo. O tratamento é o mesmo. Porque o sistema que eu criei é para você tratar na grande maioria das pessoas, né? Com poucos pontos. Você vai conseguir tratar ali com poucos pontos. Você vai tratar a pessoa e vai ter o resultado esperado. Ali com uma sessão, ela já vai sentar e ficar procurando ali na maca o... Onde estava a dor, né? Onde estava a dor. Onde estava a dor. É isso que é o interessante do curso. Por quê? O método do agulhamento na dor. Muita gente fala, Alder, me pergunta. Tem remédio na agulha? Zero de remédio. Zero. Zero. As pessoas estranhas. Muitos pacientes acham que tem remédio ali na ponta da agulha, mas não. Não tem nada de remédio. É só agulha. Vou te mostrar aqui a agulha. Para a lombalgia, a gente trabalha com essa agulha aqui. Essa agulhinha aqui, ó. Dando para ver? Tá, tá. Essa agulha... Dá para ver. Isso. Aí entra... Essa agulha aqui eu posso pegar aquela... Entra mais... Ela... É uma agulha só para isso. Entra mais ou menos isso aqui de agulha, né, Bernardo? Sim. Sim. Mais ou menos isso aqui de agulha. Os dois e meio centímetros, né, de agulha. Ela tem um total de três centímetros, né, ou trinta milímetros. Então, ela entra isso de uma forma muito eficiente. Atinge lá o ponto certo, né? As pessoas têm muita dificuldade de achar o ponto, mas é assim. Depois que tu pega a prática, né, é claro, nada no início, nem andar. Coisa que a gente faz com naturalidade. A gente começou engateando, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu e a gente insistiu e está andando. A gente anda, a gente corre. Muita gente acha que já vai aprender e sair correndo, né? Aprendeu andar, fiquei de pé e já vou correr. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Então, aos pouquinhos, a gente ensina tudo lá no curso. Passa tudinho para você. Ah, sim, uma coisa, tá? Então, a importância dos meridianos envolvidos. Como eu falei, a gente está envolvido no meridiano do rim e da bexiga. O meridiano da bexiga, gente, ele começa aqui no cantinho do olho, desce por toda a região paravertebral e vai terminar lá no pé. É o maior meridiano do nosso corpo, né? O meridiano são as vias que trafegam energia no nosso corpo. Aqui, vou mostrar aqui, ó. Ele começa aqui no cantinho do olho, passa aqui pela cabeça, vem aqui, ó. Opa! E vai parar lá no pé, dedo mínimo, ó. Dedo mínimo. Então, ele vai da cabeça até o pé. Então, são vários pontos. A gente cola, ah, o demi. Então, tem que colocar todos os pontos do meridiano do rim. Todos os pontos diferentes da bexiga. Não, eu tive uma pergunta disso, assim, outro dia, né? Não, não é. São os pontos específicos, são os pontos que funcionam e que, de fato, funcionam, né? Agora, segue o método. Segue o método, tá? Porque esse método, ele funciona e talvez aí esteja sendo um pouquinho repetitivo, mas, de repente, tem alguém que entrou aí agora, né? Como eu desenvolvi o método? Já trabalho com acupuntura, como eu falei aqui um pouco antes, desde 98. E nem sempre foi sucesso, né? Nem sempre a gente atende e dá resultado, né? Com todo mundo. E eu sempre atendi muito, eu sempre atendi bastante, tá? Desde que, desde que, tanto é que desde que eu terminei o meu curso, né? Assim que eu me formei, terminei o estágio, eu já abri consultório e me mantive até hoje. Desde 98 eu tenho consultório porque, graças a Deus, o que mantém consultório é atendimento, né? Eu sempre tive muita, muita essa coisa de eu ter resultado, de ter resultado e transmitir o que eu aprendi para as pessoas. Porque eu acho que conhecimento é para ser transmitido. Eu falo isso o tempo todo. Não sei nem se essa frase é minha ou não, mas eu acho que conhecimento é para ser transmitido. Ele não pode ser retido, conhecimento é retido. Não vale de nada, não vale de nada, né? Então, aí eu sempre passava para os colegas. Aí depois eu comecei a sistematizar alguns cursos, né? Aí foi o curso de teatro expresso que eu criei o método também, né? A sequência, né? Eu também, depois o curso de teatro tradicional, aí depois vieram outros cursos, mocha, ventosa, algumas técnicas desenvolvidas por mim, outras não. Outras só pegando e passando para as pessoas. E o que aconteceu? Lá em 2000, início da década dos anos 2000, 2002, 2003, né? Aliás, desde 98, né? Eu já tinha clínica social de acupuntura. Sempre atendi, né? Clínica social de acupuntura, sempre com valor muito baixo. Eu com um dia da semana, né? Eu me dedicava um dia meu da semana para atender a população que não podia pagar o valor da minha consulta. Sempre com valor muito baixo. E isso foi indo, sempre teve bastante atendimento. Aí teve um final de semana, na época que as pessoas liam o jornal de papel, né? Aqui no Rio tem dois grandes jornais de circulação, ainda circulam, né? O dia e o ex. Saiu matéria nesses dois jornais sobre a clínica social de acupuntura. Não só a minha, mas de alguns de outros colegas que também trabalhavam com isso. Eu acho que eu fui a segunda clínica social de acupuntura no Rio. Pelo menos na zona sul, né? Na região ali que eu trabalhava. Uma era bem próxima ali da minha, num prédio do lado do professor Fernando Fernandes. E aí bombou, né, Andemir? Bombou, bombou. Era muita, 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 muita gente. Em Janeiro a gente fala bombou é quando a coisa é boa. É, exatamente. Tem muita gente. Quando encheu. Muita gente, muita gente. Antes eu atendia um paciente por hora. Eu passei a atender dois pacientes por hora. Depois eu passei a atender três pacientes em 40 minutos, né? Cada um, né? Com três marcas. Porque eu não estava dando conta e mesmo assim tinha fila de espera. Eu tinha que dar resultado, né? Tinha que ter resultado. Ali para as pessoas, né? Que muita gente vinha de longe, né? Vinha de Santa Cruz, Campo Grande, Baixada Fluminense. Vinha de longe para ali porque não existia nessa época, não de fácil acesso, não assim com tanta comunicação, pelo menos as pessoas não sabiam, que se podia ter esse tratamento. E não tinha isso que hoje tem nas clínicas da família, né? O sujo hoje atende com acupuntura, né? E isso, não tinha isso na época. A gente está falando lá dos anos 2000. Então, teve muito. Então, eu tinha que ter resultado. Eu tinha que fazer. Me angustiava muito ver que uma pessoa não saía bem. Algumas saíam muito bem e outras não saíam bem, né? Porque você via tristeza ali na cara da pessoa porque ela tinha que voltar, fazer aquelas duas horas de trajeto. Isso não é legal, né? Não é. Eu não me sentia bem com isso. Então, eu comecei, gente, por que pessoas com a mesma patologia dão resultado e outras não? O que eu descobri? Algumas eu utilizava uma agulha de um jeito e outras eu utilizava de outro jeito. Botava outros pontos. Já achava que aquilo dali podia dar mais resultado. Não. Não dava. O que dava resultado eram alguns pontos, muitos característicos. Quem vê minha ficha de atendimento, eu anoto tudo, tudo que eu faço. E anoto na sequência que eu coloco as agulhas, anoto lá tudo direitinho. Eu só não anoto assim a forma de inserir porque isso já está dentro de mim. E nem que eu fiz chiates depois, porque eu sempre faço chiates depois. Independente da forma de atendimento, independente do que eu vou atender, faço e faço chiates. Sempre. 100%. Então, eu comecei aquela pilha. De ficha. Pilha de ficha. Aí comecei a separar. As caixas de ficha. Ali, o que é que é? Paciente com lombalgia, paciente com lombalgia, paciente com lombalgia, paciente com dor no joelho. O que era mais comum. E de dor, que é ainda. A grande maioria é de dor. Que vem em consultório. Doas postas musculares. Sim, no nosso consultório, a grande maioria que vem é dor. Exatamente. E a acupuntura se popularizou muito por isso. Tanto é que a grande maioria dos osteorpedistas indicam a acupuntura, né? Sim, sim. Indica a acupuntura. Porque sabe da eficiência que é a acupuntura. Isso, exatamente. E por isso também... Todo o nosso paciente descobre que não é só para dor. Trata muito, muito as outras coisas. Isso, exatamente. E por isso que muitos profissionais de graduação de fisioterapia, né? Que é a área que mais tem fisioterapeutas. A área de graduação que mais tem fisioterapeutas. Porque é basicamente a área deles, né? Tratamento da mobilidade, da dor, o osteomuscular. É isso que normalmente o fisioterapeuta atende. É claro que eu estou fazendo aqui um recorte da profissão. É claro que ele faz muitas outras coisas. Mas é na grande maioria de clínica que se procura isso. Que é a grande maioria dos atendimentos também de consultório. Então, comecei a separar, né? Separei que era lombogia, que era dor no joelho, que era fácil de plantar. Fui separando tudo. Aí depois disso, desse bolo aqui específico de lombogia, né? Não só isso, que é lombogia em comparação aos outros. Lombogia aos outros, né? Que a grande maioria é lombogia. Então, eu comecei a separar o que deu certo e o que não deu certo. Deu certo, gente? É uma ou duas sessões, tá? Uma sessão, por exemplo, que o Bernardo fez comigo na sexta-feira. Uma sessão estava bom. Legal? É claro, se você for atender pessoas com lombogia dez sessões, vai melhorar. Mas dez sessões para essa população é muito ruim. Imagina você vir dez vezes de Santa Cruz até o Flamengo. É muito longe. E as pessoas não têm esse dinheiro para pagar de passagem. É quase uma fortuna. Não sei quanto está hoje. O metrô e o trem, que seria o... A condução é para o transporte mais fácil, né? De chegar. Então, eu separei ali e vi que a grande maioria dos pontos do que deram certo eram esses pontos que eu passo no curso. E desse jeito que eu passo no curso. Então, peguei o que funciona, né? Aí, depois de muita... Não foi o curso imediato, né? Comecei só a usar isso, só a usar isso e sempre testando, né? Vamos ver se é isso mesmo. Testa, 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 testa. Né? Está dando certo, está dando certo, está dando certo. Na grande maioria, tá? Dá certo. Aí, começa a passar para os colegas de trabalho também. Me pô, Ademir, porque acaba a fama crescendo, né? Você acaba virando uma referência ali. As pessoas começam a te procurar, querendo saber por que que... Meu resultado é melhor do que os deles, né? Que viu lá, porque sempre tem comentário. Eu sempre usei muito internet, né? De comentário lá no Google. Depoimento de site. Essas coisas todas, isso que o pessoal usa muito aqui no Instagram, eu já usava isso há muito tempo atrás. Anúncio de jornal. Essas coisas todas, assim, é lá o depoimento do pessoal que eu botava. Então, e as pessoas começam a indicar. Começam a indicar. O teu consultório está sempre ali cheio e assertivo. Aí, você, com isso, você aumenta o valor da tua consulta. Lógico, isso faz parte. A gente precisa pagar os boletos e pagar os boletos com tranquilidade. Hoje, a minha consulta, ela não é... Claro que tem gente mais cara do que a minha, mas a minha consulta também não é uma consulta barata. E eu não dou desconto. Hoje, eu tive dois contatos. As pessoas não fecharam comigo, não fecharam comigo o que eu posso fazer. Não agendaram em função do valor, mas faz parte. Isso acontece. Então, em 2016, eu resolvi, nas conversas com o Bernardo, a gente conversa muito sobre inovação, o que a gente pode trazer de novo, o que a gente pode vir. O Bernardo, eu acho que estava no Rio nessa época ainda. E fomos, vamos, 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 a conversa e acabou. Eu não sei se foi por sugestão dele ou por eu falar, não sei o que foi, porque a gente conversa muito. Aí, acabou virando curto. Não, a gente vai... Tem, ó, quem chegou até o final aí, a gente vai dar dica de pontos. Eu só queria fazer uma observação, o que o Demir disse, né, do aumento do valor. É interessante, quando a gente está dando curso e o aluno tem aquele clique, nossa, eu posso cobrar mais pela minha consulta. Isso me deixa tão feliz, porque ali ele se valorizou. Ali ele sabe que ele tem uma técnica poderosa, que ele vai poder usar e vai ter resultado no paciente. E isso vai reverberar e vai ter indicações de nomes pacientes, vai fidelizar. Então, é muito gratificante. Aldemir, dá para tratar lombalgia com agoniamento na dor? Dá, com certeza. Primeiro, eu vou passar para vocês aí, não vou falar o local, mas eu vou falar a relação dos pontos de dois autores, né, dois grandes autores aí dos livros que estão disponíveis aí. Eu não vou falar o nome dos autores, mas eu vou falar aí a sugestão de pontos dele. Olha, falando, voltando. Sugestão de pontos não é protocolo, tá, gente? Protocolo é todo um jeito ali de fazer. Um passo a passo. É, um passo a passo, exatamente. Modo de inserir. Vamos lá. Autor 1, o que ele fala para lombalgia? ID3, ID3, VG26, BG26, B10, B54, B59, B58, B62. Ele fechou aí o vaso, a coisa da coluna com o ID3, né, o vaso maravilhoso, né, do vaso governador. B62, VG3, VG4, VG8, B32. Então, a quantidade de pontos aí que se tem para tratar. Um autor, ele sugere esses pontos aí, deixa eu olha. ID3, VG26, B10, B54, B59, B58, B62, VG3, VG4, VG8, B32. É muito muito, né, Odemir? Até porque a maioria dos meninos são bilaterais. Isso, exatamente. Tirando aí os do VG, né, que são medianos ímpares, todos os outros são pares, então você coloca dos dois lados. Tá, autor 1. Vamos lá, autor 2. Segunda técnica, vamos lá, já vou contando. B23, VG4. Ah, quem conhece os pontos, tá, viu que o autor 1 não usou nenhum ponto ali, basicamente nenhum ponto local, tá, no meridiano da bexiga, nenhum ponto ali local, tá? Vamos lá. Autor 2, B23. Autor 2, B23. VG4, B47, R2, R3, B54, B60, C7, C8, R7, R10, VC4, VC6, VG11, VG6, VG2 e B11. Autor 2, B23. Então, foram... Também é muito ponto. 17 pontos nesse, né? 17 pontos. Então, são esses pontos aí que dois autores, né, utilizam. Vai funcionar? Vai funcionar. Tá, tanto é que tá lá. Não sei que ordem eles utilizam esses pontos. Eles só falam lá. Agora aqui eu vou falar na ordem que eu utilizo. não tem como falar aqui da profundidade de cada um, cada ponto tem uma profundidade diferente, né, então, mas eu vou falar na ordem. Tá legal? Então, vamos lá. B60, B60, B54, VG4, B23, B20 e ruatores. E o ruatores vai utilizar pelo menos seis agulhas aí, né? Que ruatores são pontos extra, eles ficam do lado ali da coluna, né? Os pontos da bexiga, né? Os pontos da bexiga, exatamente. Do lado ali da paravertebral. Então, são os pontos que você vai utilizar bem menos pontos, a quantidade de pontos bem menor e que vai funcionar muito pra lombalgia. Dá aquela dor fixa ali na região do ombar. Não tô falando de lomboceatalgia, não tô falando da dor que reagia. Só pra lombalgia esses pontos. Quanto tempo a gente tá? A moxa, nesse caso aí, é eficiente? Moxa é eficiente. Você pode usar a caixa de moxa, como o Bernardo utilizou em mim. Você já pega toda a região ali, né? Que a moxa é muito, 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 muito eficiente, né? Porque vocês estão falando com sexagenário. Então, o sexagenário é que ele tem, tem essa deficiência, né? Vai ter deficiência, né? Vai ter sempre, né? Tem um desgaste aqui. Então, você tem isso. Então, pode usar a caixa de moxa, pode usar moxa bastão ali, aqueciando. Aí eu vou dar dica, você aquecer o B23, o B23 e o B20. São os que pra você aquecer com moxa. Também pode ser o VG4, né? Alguém falou aí de ventosa. A ventosa, o Elô, né? A ventosa pode sim, mas a ventosa eu utilizo ela mais por trauma ali na região, né? Por excesso de peso, alguma coisa que você vai ter, de fato, uma estagnação de sangue ali, né? De que ir de sangue ali na região? Ela vai estar atrasada, se tiver aquela muito rígido, muito ali tensa, então eu coloco ventosa, tá? Ela vai ficar pouco vermelha, normalmente fica, né? Pouco vermelha e você traz ali. Então, você pode colocar moxa ou moxa palito também, né? Que é aquela moxa que você coloca com aquele suporte de borracha, né? Aquecendo o VG4, B23 e B20. Então, quem chegou até o final, teve aí esse brinde dos pontos que a anemia usa para tratamento de lombalgia. É, então, seguindo o método, né? O pessoal acha muito engraçado, né? Que, às vezes, vem aquele colega, vê o outro que fez o curso e acha que vai ter o mesmo resultado, né? E não tem, só com as dicas de ponto não tem, porque a pessoa não conhece o método. Vai tentar imitar, mas não conhece o método. Não vai ter resultado, mas não vai ter o resultado tão surpreendente de quem segue o método. Aquilo que está lá na apostila, direitinho, o que eu faço nos vídeos, o que eu faço no online, o que eu faço no presencial, né? É utilizar ali a agulha, tá legal? Então, um abraço! E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreveu? Se não se inscreveu ainda, agora é o momento, vai lá, se inscreve, ó, dá o seu like, comenta. E isso é muito importante, dá um incentivo danado para a gente ficar toda semana postando vídeo novo aqui para você. Tá legal? Tá bom, então, um abraço!